De volta aqui na concentração na Marquês de Sapucaí, agora eu tô com o mestre Carlinhos de Jesus, grande mestre de várias comissões de frente, marcou seu nome em várias aqui na Sapucaí. Só que hoje eu quero saber, trabalhando com uma escola da Série A, como que é o processo criativo? A escola tem menos recursos. Olha, quanto menos recursos, mais você aguça a criatividade. A ideia inicial desenvolvida pela Carnavalesca, comigo e com a Karen, o Carimbaixos, que é de São Gonçalo, a gente fez uma parceria muito importante, porque a gente teve que lutar com essa dificuldade. Aí é que a criatividade surge, o famoso se vira nos 30, né? Você não tem o paetê, então você pega a garrafa pet e faz ela brilhar. Então foi isso que a gente conseguiu desenvolver. A gente traz a história de uma mulher sofrida, da mulher, o que representa a mulher na sociedade. Essa mulher que é acusada, essa mulher que é espancada, essa mulher que é morta, essa mulher que é uma guerreira, que luta no dia a dia. Às vezes é a mãe e o pai de família. Enfim, a gente traz, representando por três forças do mal, que são as mãos que acusam, as mãos que batem e as mãos que aprisionam. E ela se liberta disso e se torna a grande baiana, a mãe guerreira, a mãe das mães, né? Essa baiana, tudo isso guiada por um Exu, que também se transforma numa mulher. Fazendo uma alusão a essas baianas, não só as quituteiras, mas todos aqueles que... a história das baianas tradicionais da Bahia, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, as baianas eram homens que se vestiam de baianas para aplicar o carnaval. Então a gente faz um apanhado de todas essas culturas, toda essa cultura popular, origem na Bahia e no Rio de Janeiro, e a gente apresenta essa baiana aqui na Avenida. Então tem muita história na Avenida com o Carlinhos Jesus e... Karen Ramos! Karen! Karen Ramos! Karen Ramos! Portal do Samba Carnaval todo dia!